Música Convido vocês a participar dessa beldade aqui, olha que arroz, maravilha Você chega domingo e vem visitar a sogra, chega na casa da sogra, fala para a mulher Fala assim, eu vou levar do amigo meu, aí chega aqui e você prepara para a situação dessa aqui Isso aqui meu amigo, olha, pode vir mais aqui, olha Bom demais, olha que faz chama Olha, esse sofrimento para comer, vocês podem me chamar para sofrer junto com vocês, eu vou sofrer com satisfação Entendeu?